Ela Tem Um Jeito Lindo Ela Tem Um Jeito Doce De Tocar Meu Corpo Que Me Deixa Louco Um Louco Sonhador Ela Sabe Me Prender Como Ninguém Tem Seus Mistérios Sabe Se Fazer Como Ninguém Meu Caso Sério Uma Deusa, Uma Louca, Uma Feiticeira Ela É Demais Quando Vejo A Minha Boca E Se Entrega Inteira Meu Deus, Ela É Demais Uma Deusa, Uma Louca, Uma Feiticeira Ela É Demais Quando Vejo A Minha Boca E Se Entrega Inteira Meu Deus, Ela É Demais Ela Tem Um Brilho Forte Brilha Feito Estrela Eu Adoro Vê-La Fazendo Aquele Amor Que Me Enlouquece, Me Engriaga Me Envolve inteiro E Me Faz Prisioneiro Um Louco Sonhador Ela Sabe Me Prender Ela Sabe Me Prender Como Ninguém Tem Seus Mistérios Sabe Se Fazer Como Ninguém Meu Caso Sério Uma Deusa, Uma Louca, Uma Feiticeira Ela É Demais Quando Vejo A Minha Boca E Se Entrega Inteira Meu Deus, Ela É Demais Uma Deusa, Uma Louca, Uma Feiticeira Ela É Demais Quando Vejo A Minha Boca E Se Entrega Inteira Meu Deus, Ela É Demais Uma Deusa, Uma Louca, Uma Feiticeira Ela É Demais Quando Vejo A Minha Boca E Se Entrega Inteira Meu Deus, Ela É Demais Uma Deusa, Uma Louca, Uma Feiticeira